Qual personagem é esse? E quem faz esse som? Será que você consegue adivinhar os sons dos prunquis? E como eles são na vida real? Ficou curioso? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Agora sim, vamos pro vídeo! Qual é o personagem pela vida real? Oaxx, Sky, Jevin ou Oren? Muito bem! É o Oaxx! Adivinhe qual personagem que faz esse som? E aí? Já sabe! Se você disse fanbote, acertou! Qual é o personagem pela vida real? Venda? Sky? Vineria? Ou Pinky? Comenta aqui nos comentários qual é o seu sprunk favorito? Isso mesmo! É a Pinky! Adivinhe qual personagem que faz esse som? Acertou-se e disse que é a venda assustadora! Adivinhe qual personagem que faz esse som? Já deixa seu like, hein? Esse som é do Simon Assustador! Acertou? Adivinhe qual personagem que faz esse som? Acertou quem disse que é a Pinky! Qual é o personagem pela vida real? Fanrobô, Simon, Garnaut ou Oren? Esse é o Garnaut! Adivinhe qual personagem que faz esse som? Isso mesmo! É o Clacker! Acertou? Qual é o personagem pela vida real? Muito bem! É o Oren! Escute atentamente e diga quem faz esse som? Acertou quem disse que é o Mr. Fã! Qual é o personagem pela vida real? Venda? Sky? Vineria? Ou Pinky? Muito bem! É a venda! Adivinhe qual personagem que faz esse som? Se você disse Tanner, acertou! Qual é o personagem pela vida real? Darpo? Placker? Gray? Ou Hadi? Esse aqui é o Hadi! Acertou? Adivinhe qual personagem que faz esse som? Veja só! É a Sky! E aí? Foi fácil ou não? Qual é o personagem pela vida real? Black? Clark? Gray? Ou Brug? Muito bem! É o Black! Escute atentamente e diga quem faz esse som? Já deixa seu like, hein? Esse som é do Mr. Sam Assustador! Acertou? Qual personagem é esse pela vida real? E aí? Ele se parece com quem? Isso mesmo! Esse é o Brud! Adivinhe qual personagem que faz esse som? Esse som é do Brud! Acertou? Qual personagem é esse? Consegue adivinhar? Isso mesmo! É o Simon! Escute atentamente e diga quem faz esse som? Se você disse que é o Axe-X, acertou! E esse aqui? Quem faz esse som? O correto é Jévin! Acertou? Adivinhe qual personagem que faz esse som? Se você disse Darpo ou está correto! Qual é o personagem pela vida real? Venda? Sky? Vineria? Ou Pinky? Essa aqui é a Vineria! Adivinhe qual personagem que faz esse som? Esse som é da Vineria Assustadora! Acertou? Só tem duas opção! Qual dos dois faz esse som? Acertou quem disse Oren! Agora ficou fácil! De quem é esse som? Isso mesmo! É do Hadi! Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários! Clique em um desses vídeos para mais Quiz no Buquiz! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!